Hoje eu vou fazer um sabão frio, 5 litros de água. Esse sabão não vai ao fogo. O que de soda? O que de soda? Devagar, cuidado, soda é muito perigoso. Coloca bem devagarzinha a soda. Tá usando luva. Meu assistente, tá usando luvas. Agora nós vamos dissolver a soda na água. Pôr primeiro. Pode pôr. Devagarzinho, abaixa a mão. Agora 5 litros de óleo, óleo de fritura. Óleo. Estamos reaproveitando o óleo. O meio ambiente agradece. Tá coado, pode pôr. Já peneirei. O meio ambiente agradece. Óleo de fritura. Reaproveitando para fazer um sabão. Esse sabão fica muito bom. Eu super recomendo. Eu sempre faço esse sabão aqui em casa. O copo de sabão em pó, é. O copo de sabão em pó, quem não quiser colocar o sabão em pó, é. Se não quiser, não põe. Eu gosto de pôr um copo de sabão em pó. O Arthur está mexendo sabão para mim e diz que tem que ficar calado, porque senão sabão empelota. Brincadeira, gente. Vou brincar aqui. Vamos mexer o sabão. Um detergente, pode colocar. Um detergente. O detergente eu gosto de pôr, porque o detergente tira o odores da louça, dos copos de vidros, né? Copos de vidros com mau cheiro, prato com mau cheiro. Não dá. Eu uso esse sabão para tudo aqui em casa. Lava a roupa. Isso não é real. É o real? O detergente é barato. Agora, eu não tenho tempo certo de mexer o sabão, não. Mexer até dar o ponto e começar a envelhecer. Porque, às vezes, a gente bate o sabão um pouquinho e para. Então, eu não tenho exatamente o tanto de minuto para falar para vocês, não. Agora, é bater o sabão até dar o ponto. Até ele mudar de cor, começar a endurecer. Vamos fazer o sabão. Muito cuidado, que sabão, a soda é muito perigosa. Cuidado com a soda. Nosso sabão está pronto. Aqui tem 39 quadros de sabão, super econômico, super barato, com óleo de fritura. Agora, eu vou deixar esse sabão descansar por uma semana, para depois eu começar a usar. Para proteger as mãos. É muito importante deixar o sabão descansar. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.